Eu te pergunto uma coisa, você já trabalhou até dar febre? Eu trabalhei doente, mas com covid. Não, mas é diferente, você foi trabalhar doente. Pois não. Mas entenda a pergunta, você já trabalhou até dar febre? Eu trabalhei, trabalhei três dias seguidos, virando noite. Tipo, eu já cheguei a atender um carnaval na época. A gente abriu em 2016, 15 de dezembro de 2016. Na virada do ano, no carnaval. Isso naquele ponto, ainda próximo Bila, né? Próximo Bila. Então a gente trabalhou, tipo, 15 dias. 15 dias e quando... O primeiro dia, 15 de dezembro, eu cortei um cabelo. Ninguém me conhecia. Foi quando foi em dezembro, na virada do ano, tinha 10 pessoas na fila. Quando foi no carnaval, né, em 2017, em março, três meses depois, eu fiz um total de 30 e 3 cortes no dia. Em um dia? Em um dia. Em um dia. Onde quem é nosso cliente sabe o tamanho da fila que era. Quando eu chegava 7 horas da manhã para abrir a barbearia, tinha 10 clientes para poder entrar. Então, a bênção de Deus, bota na mão em cima a sua vida. Existe, inclusive, um humorinho ali pela produção. E uma das pessoas lá tentou ser atendida pelo máximo nesse tempo e não conseguiu sair de lá muito curto. Muito curto. Diz que nunca mais voltava lá. E hoje, toda semana está lá. Hoje é. Hoje tem um aplicativo, né, para se organizar, né? Então, eu trabalhei numa quinta de carnaval, na quarta de carnaval, na quinta de carnaval, na sexta, trabalhei até 3 da manhã. Tipo, você pode ter trabalhado, mas você entenda, o seu trabalho também deve ter sido muito difícil. Não, não era. Mas você ficar de 7 da manhã a 3 horas da manhã do outro dia, em pé, cortando. E a galera lá, 2 horas da manhã cortando. 2 horas lá, cortando, tomando cerveja, tomando cachaça. E eu lá, tá, tá, entendeu? E os dedos saindo de sangue, porque eu estava, na época eu fazia colorimetria, né? Eu fazia platinado, essas coisas, né? E os dedos saindo de sangue. O último cliente, eu ia, eu terminei, ia dar 3 horas. Fui em casa, dormi um pouco, cheguei 7 horas da manhã de novo e comecei. Trabalhei no outro dia até 1 hora da manhã de novo. Quando foi na sexta-feira, me deu febre. Me deu febre. O corpo meio desaustou, acabou. E eu não consegui mais. Eu olhei assim para a fila, tinha 13 clientes. Eu olhava assim. Eu olhava assim, eu falei para eles, gente, eu não consigo mais. Eu estou com febre, eu estou com muita dor no corpo, não consigo. Mas, gente, você sabe o que é? Você está cansado, 7 horas da noite. E você ter 22 pessoas e chegar o 23º e você dizer assim, cara, o que é que eu faço? Então, foi daí que a gente... Mas essa questão de eu ter trabalhado 72 horas seguidas é verdade. Não é brincadeira. Não, eu não falei que era. Não, não, assim, só para contextualizar, porque também eu passei pela situação que passou. O que eu dormia era das 6 horas da noite até as 7 horas da noite. Uma hora. Uma hora. E só. E voltava a trabalhar. Que bacana. Era meio pesado. Mas foi só um período curto, não foi indireto. O que era? Era gráfico. Eu trabalhava na gráfica. E aí tinha uma demanda muito alta, porque era político. E o político naquele tempo não era só os 45 dias de campanha. Era 90, se eu não me engano. Eu vou começar também. E aí era direto. E aí era direto. Foi esses 90 dias de campanha muito intensos. Entendi. Não fiz esse que a gente dormia 3 dias só uma vez. Ou sim, dormia 3 dias só uma vez. Não aguentava, claro, 4, 5, 6 dias. Mas para ter uma ideia, o meu patrão na época, ele teve que intervir, porque senão não tinha ido para casa dormir. E tinha continuado. Porque era necessário. Chega um momento que a pessoa tem que se superar. Mas no momento que a superação não dá também. Não. E às vezes tem que ser uma pessoa de fora que vê para você, porque senão você não consegue ver. É verdade. Então, você estava falando, né? Parabéns também pela superação aí. Ou se for preciso, faz. Faço, Samuel? Ah, isso. Agora tu me pergunta isso aí também. Tenho certeza que faz. Faço. Se for necessário, eu faço de novo. Faço. E às vezes dá até vontade de fazer, entendeu? Porque tem dias, né? Tem dias de festa aí que eu vou falar uma coisa, viu? Uma loucura, né? Uma loucura. Uma loucura. Uma loucura total. E aí